Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então no vídeo de hoje eu vim trazer as minhas top 5 máscaras de cílios Eu sei que vocês estão gostando bastante desses top 5 Estão dando bastante sugestões, eu estou anotando tudinho aqui no meu planner Pra gravar pra vocês Mas hoje eu vim mostrar os meus top 5 de máscaras de cílios Só tem uma embalagem que eu não tenho aqui Porque eu tenho mania de usar e jogar fora Eu preciso começar a guardar pra gravar pra vocês produtos acabados Mas enfim, eu vou deixar a fotinho da máscara de cílios que eu estiver falando aqui Enquanto eu vou explicando, tá? Mas então se você quiser ver as minhas top 5 máscaras de cílios Continue assistindo Bom gente, antes de começar Eu queria falar pra vocês que a Alice, ela está comendo Ela está jantando aqui no meu quarto Então ela, tipo assim, faz muito barulho Então se vocês estiverem escutando um barulho estranho É a Alice comendo Ela engasga, ela come muito rápido Então vai ter uns barulhos assim bem diferentes no meu vídeo hoje Mas enfim A primeira máscara de cílios que eu tenho pra mostrar pra vocês É essa daqui da Essence Ela chama I Love Extreme E ela fala que é uma máscara de volume Eu comprei essa aqui quando eu fui pro Chile E ela já acabou, mas eu gosto de guardar ela Eu sempre gosto de guardar as máscaras de cílios que eu gosto Eu acho que é sempre bom ter aqui pra lembrar e tal Quando eu puder comprar de novo Então ela é essa rosinha aqui Vou chegar de pertinho, né? Ela é essa daqui, hein? Ela é muito boa E ela tem o meu aplicador favorito de rímel, né? Que é esse daqui, ó Com as sardinhas de plástico, tá vendo? Eu amo rímel com essas sardinhas de plástico Acho que alonga super bem Essa aqui fala que dá volume Eu acho que ela dá volume e alonga Quando eu passo essa máscara de cílios Quando eu passava, aliás O meu cílios, ele chegava na sobrancelha De tão bom que era Tipo assim, o negócio alongava que era uma beleza E eu lembro que eu não paguei muito caro Eu não lembro exatamente o preço Mas eu acho que assim Se você for viajar Se você souber de alguém que vai viajar Pede essa máscara de cílios aqui pra testar Porque ela é muito boa Eu lembro que na época eu trouxe uma pra minha amiga Dei pra ela, pra ela experimentar Que ela também era super viciada em maquiagem E ela amou, tipo assim Era eu e ela usando todos os dias, assim, loucamente E os cílios dela também ficavam muito bonitos Bem, tipo, longos E também batia na sobrancelha A gente até ficava brincando um pouco com isso E ela amou eu também É super maravilhosa Então, com certeza Tinha que estar aqui nos meus top 5 De máscara de cílios Essa daqui Bom, a próxima Como eu falei pra vocês Eu gosto de guardar as embalagens vazias Que é pra eu lembrar Das máscaras de cílios que eu gosto Porque como eu testo bastante coisa É sempre bom lembrar, né Tipo, qual eu gostei mais ou não Então, essa daqui Foi uma que eu já usei há muito tempo Ela é da Chanel Foi a máscara de cílios mais cara Que eu já usei na minha vida Mas, gente do céu Isso aqui é muito maravilhoso Eu lembro que eu ganhei da minha mãe de presente E ela chama Inimitable Mascara Eu acho que é isso Eu vou deixar o nome aqui E, gente, o aplicador também Daquele jeitinho que eu gosto Tá? As cerdinhas são de plástico Então, ela super alonga também Que é o que eu mais gosto nos meus cílios Eu gosto de dar volume Mas eu gosto muito que alonga, sabe Eu acho muito bonito os cílios bem alongados E essa aqui tem a mesma função Só que ela é da Chanel E eu, tipo, me achava Quando eu usava Tipo, ai, que chique, né Máscara de cílios da Chanel Hoje em dia Óbvio que não rola Porque como tudo aumentou, né O preço Então, sem condições Não sei quanto custa hoje Mas, assim Se eu pudesse Eu comprava de novo Porque eu lembro que eu amava Eu era, tipo, assim Apaixonada por essa máscara aqui Meus cílios ficavam lindos Mas é claro que tem versões baratinhas, né Tipo, outras máscaras de cílios Que tem a mesma função Do que essa, né E com um valor muito mais acessível É que eu lembro que eu era A louca dessa máscara Eu era muito apaixonada Então, eu acho que Nada mais justo Do que deixar ela aqui Nos meus top 5 De máscara de cílios Bom, a próxima Que eu vou mostrar pra vocês Quem comprou, na verdade Foi a minha mãe Eu lembro que uma época Ela usou e gostou bastante Só que a minha mãe, assim Quando ela compra uma máscara de cílios Ela acha que a máscara de cílios Já dá o efeito Que ela tem que dar E não que Ela chega muito mais molhadinha Eu acho engraçado Eu até falo pra ela Mãe, tem paciência, né Daqui a pouco ela fica boa E ela já usou essa máscara de cílios antes E ela amava Eu lembro disso E hoje em dia ela tá usando E ela fala Não tô gostando Não gosto Porque a favorita dela É a Hypnose Da Lancome, né E aí eu falei Não, compra essa Que você gostou uma vez É um pouco mais barata Tal Que é a Day Are You Da Benefit E ela não tá gostando Porque ela tá molhadinha Mas eu tô, tipo, amando Essa máscara de cílios É incrível É muito maravilhosa E essa aqui é a preta A versão preta E também, gente O mesmo esquema do aplicador Em plástico A diferença É que ela tem Tipo essa bolinha aqui Bem na pontinha Que facilita Pra quem gosta De aplicar com a ponta Do aplicador Sabe? Tipo no cantinho Do cílios Aqui bem no canto interno Tal Então facilita bastante Essa máscara de cílios É muito, muito boa Também Alonga super bem Tá? Dá bem pouquinho de volume Mas alonga muito Fica, tipo, com cilhão Assim, sabe? E é a máscara Que eu mais tenho usado No momento Porque como ela não tá gostando Muito Ela falou Ah, fica pra você Que depois eu vou comprar Uma hipnose pra mim Aí eu Ai, tá bom Vou fazer esse sacrifício, né? Mas ela é simplesmente Maravilhosa Bom, a próxima Então, a quarta É essa aqui Da Bela Ode Ela é uma máscara Alongadora Ela é HD E essa daqui Ela é a versão A prova d'água Ó, essa aqui É o aplicador dela Ele não é de plástico Ele é um pouco mais Daqueles peludinhos Eu chamo de peludinho, né? Mas eu não sei como é que fala Ele não é de plástico Alonga super bem Eu vou mostrar aqui A embalagem pra vocês Uma embalagem bem bonita Eu nunca fui muito acostumada A usar rimão A prova d'água E aí eu comecei a usar E aí eu comecei a usar esse aqui E tipo assim Gente, esse rimão aqui Não sai Tipo assim Pode chorar Pode esfregar Faz o que você quiser O bicho não Sai, gente Isso aqui é mara Eu lembro que toda vez Que eu ia maquiar as pessoas Elas falavam assim, ó Ai, mas esse rimão Que você tá passando em mim Vai aguentar? Ele é a prova d'água? Porque eu vou chorar muito Porque, tipo Ai, é minha irmã que tá casando Ai, é porque é minha prima Sabe assim? Então a preocupação de todo mundo Que é maquiado é O meu rimão não vai escorrer? Não vai borrar? E, gente Quando eu passo esse rimão aqui Eu só consigo lembrar Dessas meninas falando isso pra mim Sabe? Porque, gente Esse rimão dura demais Mesmo quando você tira Ainda sobra um pouquinho, sabe? Então quem aí É apaixonada por rimão A prova d'água Eu recomendo você usar esse daqui Porque eu fiquei, tipo Chocada Com o tanto que ele fixa Com o tanto que ele dura, sabe? Nos cílios Bom, gente E a última máscara de cílios Que eu tenho pra favoritar aqui Pra pôr no meu top 5 É a que eu não tenho embalagem Eu vou deixar ela aqui pra vocês Que é a máscara de cílios da Vult Que é aquela de tuto borrosinha Que eu abomb acho que volume E, tipo assim Ela realmente dá muito volume Não é desse aplicador que eu gosto, né? Que é, tipo, de plástico Ele é aquele peludinho Peludinho é engraçado, né? E ele é bem grosso Um aplicador bem gordinho, assim E eu nunca pensei que eu fosse gostar Mas eu gostei muito Uma máscara de cílios muito boa Deixava meus cílios muito bonitos E, tipo assim É uma versão mais baratinha, né? Assim É, acho que é 34 reais Mais ou menos Que custa aquela máscara de cílios E é muito boa Vale muito a pena Eu tava louca pra testar a azul deles Porque a Vult tá arrasando aí nos produtos Então eu tô muito curiosa Mas a rosinha eu recomendo, assim, pra todo mundo Porque ela é muito boa E tem um preço muito ok Sabe? Compensa muito Bom, meus amores Então esse foi o meu vídeo de top 5 de máscara de cílios E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou desse vídeo Não esqueça de clicar em gostei Que isso é muito importante pra mim E de se inscrever aqui no canal Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais O meu Instagram ArrobaBarbaraBove Facebook Blog Barbarabove Um beijo E até amanhã Tchau!